O Conquistador do México Sim, eu quero saber quem foi o Conquistador do México Quer dizer que o senhor também não sabe O quê? Se quer saber, estude Como? Professor, professor, por favor, não faça a casa e continue perguntando para o filho Por que não pergunta para a Chiquinha? Por que não? Pergunta, pergunta, pergunta Pergunta, pergunta Pergunta, pergunta Eu tenho que fazer caso para a velha carcomida Quem é que é velha carcomida? É que me escapuliu É que me escapuliu Você sempre saindo fora com a mesma desculpa Mas essa foi a última vez, entendeu? Tá bom, mas não se irrite Então não me deixe irritado Digo Pois não, querido professor Quem foi o Conquistador da Velha Carcomida? Digo O Conquistador da Velha Carcomida foi o senhor Tesouro Mamãe Quero saber quem foi o Conquistador do México Ah, essa pergunta o senhor já fez antes Porém você não respondeu Por isso eu digo que o senhor faz bem voltar a perguntar O Conquistador, ah, o Conquistador O Conquistador foi Tarciso Meira Chiquinha Scarpa Jesse Balatão Chapolin Colorado Também não A Pantera Cor de Rosa Pois não deu outra vez